Voando no céu, temporal de bênção e poder Um calor tão glorioso invade toda a igreja Quinhentos traços de puro, fogo santo e poder Pra fazer a enfermidade desaparecer Pra fazer o inimigo fugir de você Uma nuvem de vitórias na sobra igreja A previsão de Deus diz que vai chover A chuva em línguas estranhas por todos os lados E nesse tempo eu quero sair molhado Olhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É o problema de ser esse lugar O povo vai ter uma chuva de poder É a promessa de Deus O povo vai crescer por esse poder Agora comece a acontecer Embaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia, Daniel Glória e aleluia de mar Minutando os irmãos com a bênção na mão Rejuvinhar em diante E no imenso provão Nesse lado tem o poder Nesse lado tem vitória Aqui na frente tem irmão Sendo batizado e cantando glória Aí no meio o povo cai Toda enfermidade não existe e sai É o santo nome de Jesus Aleluia, Jesus Uma chuva diferente agora está inundando Nesta igreja Aleluia, Jesus Temporal de bênção e poder O povo vai ter uma chuva de poder Um calor tão glorioso está queimando o pecado Destruindo tudo o que aflige você 500 graus de puro fogo, salvo e poder E já fez a enfermidade desaparecer E já fez o inimigo fugir de você Uma turma de vitória continua na igreja A previsão dos dias que ainda vai chover Acho que ele faz estranhas por todos os lados E nesse tempo por alcança e molhar Olhado e revestido por esse poder Agora o impossível vai acontecer É a promessa de ter O impossível de poder É a promessa de ter O povo vai crescer Por esse poder Já começa a acontecer Embaixo dessa chuva posso completar Aleluia, tá aqui Foi aleluia de lá Inundando os irmãos Com a bênção nas mãos Cento milhares de anos Vindo no imenso protom Desse lado tem poder Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Ali na frente tem irmãos Sendo batizados não morrem Ali no meio, o povo cai Quando liberdade não existe Sai Deus santo o nome de Jesus Ali no meio, o povo cai Toda liberdade não existe Sai Deus santo o nome de Jesus Quinhentos graus de puro Pouco, santo e poder Amém 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 Obrigado.